A Assembleia Geral da CNBB, na etapa presencial, contou com ampla e geral cobertura da Rede Vida. Foram mais de duas horas de transmissões ao vivo, além de boletins durante a programação e especiais, inclusive com os cardeais recém-chegados de Roma. O encontro presencial dos Bispos do Brasil, algo que não acontecia desde abril de 2019 devido à pandemia, é júbilo e boa notícia, com Luiz Antônio Monteiro. Paz e bem. O jornalista Monteiro Neto elogiou a cobertura da CNBB presencial. O diretor da Rede Vida destacou o programa Diálogo dos Bispos. O encontro começou no domingo com a presença de Dom Valmor, presidente da conferência. Paulo Júnior conversou com arcebispos e bispos na segunda, terça e quarta-feira. Na quinta-feira, o diálogo contou com as presenças dos cardeais do Oroni do Rio e do Odilo de São Paulo. As entrevistas com o episcopado de todo o país, com o cardeal Dom Leonardo Stein, de Manaus, as missas do Santuário, a divulgação da JMJ em 2023 e do Congresso Eucarístico Nacional em Recife foram pauta do Canal da Família durante a Assembleia da CNBB. Giovana Leonardo, Luciana Martins e Paulo Júnior comandaram a jornada informativa direto da Assembleia. A avaliação do trabalho realizado está na pauta da reunião do Conselho Superior do EMBRAC, dia 12 de setembro. Luiz Antônio Monteiro para a Rede Vida. Paz e bem. Luiz Antônio Monteiro.